1, 2, 3, 4, 5, Number Blocks 6, 7, 8, 9, 10, Number Blocks 1 e mais outro 1 é 2 E mais outro 1 é eu, é o 3 5, 4, 3, 2, 1 Diversão inteligente, conte com a gente Os Number Blocks Paz Obrigada De nada Dois Quatro Seis Oito Três Somos pares Dois Quatro Seis Oito Dez Pares Pares Feito de dois Dez Pares Doze Quatorze Dezesseis Dezoito Vinte Pares Somos pares Pares Feitos de dois Impares Jogos ímpares Jogos ímpares Três Cinco Sete Nove Impares 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 Feitos de dois Com um no topo Dez Impares Impares Onze Treze Quinze Dezessete Dezenove Impares 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 Feitos de dois Com um no topo Impares 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 Vai dar par Impares Mais Impares É par É par Impares Impares mais Impares It's par National Impares 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 Mais par é igual a ímpar Par Mais ímpar é igual a ímpar Par Mais ímpar é igual a ímpar Some o ímpar com Um par e com o par 3 喔! Primeiro o ímpar. Quartado Próximo o ímpar Quadrado Próximo o ímpar Quadrado Próximo o ímpar Quadrado Eu sou par Ímpar, par Ímpar Ímparis, paris 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 Legenda por Sônia Ruberti